Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos tomar nosso livro de sociologia para a gente iniciar mais uma aula de sociologia. Vejamos pessoal, nós vimos nas aulas anteriores aí no nosso material, nós concluímos toda aquela discussão relacionada à sociologia no Brasil. Nós descobrimos aí os grandes expoentes desse pensamento no nosso país e o que foi interessante é que nós percebemos aí que o grande interesse dos sociólogos no Brasil estava voltado especificamente para a construção do Brasil. E essa construção ela se deu justamente por meio do que nós vamos discutir nessa aula e começando aí no nosso material, a aula 5, onde nós vamos tratar das instituições sociais. Então vejam, quando nós falamos de sociologia no Brasil, nós vamos estar relacionando aí a questão das instituições sociais, porque as grandes instituições de modo particular, as instituições de ensino neste país, elas vão ter seus grandes expoentes, vão ter o seu alicerce nesse período da construção do pensamento sociológico no Brasil. Um exemplo disso foram as primeiras escolas de sociologia, a Universidade de Brasília, a USP, certo? Então vejamos que essa dimensão sociológica de instituição social está ligada diretamente à construção do pensamento sociológico no Brasil. E aí, o que é que nós entendemos por instituições sociais? Vejamos que nós vivemos dentro de um contexto social, onde nós estamos diretamente ligados a algumas instituições. Essas são importantíssimas para o nosso processo de sociabilidade, quando diz respeito à nossa condição de ser humano, e à nossa socialização. Então vejamos que a partir dessas discussões, nós vamos entender nessa aula, começar a entender a função, a importância, a regulamentação e o contexto histórico de cada uma das instituições em que nós estamos inseridos dentro do contexto da sociedade. E para iniciar a nossa aula, no nosso livro na página 169, nós vamos começar pelo conceito de instituição social, né? Nós vamos ver que o conceito de instituição social é amplamente utilizado pelas ciências sociais. Você lembra quais são as ciências sociais, né? Sociologia, antropologia, ciência política, economia, né? E nós vamos tratar também de uma psicologia social, né? Então vejamos que as ciências sociais, especificamente a sociologia e a antropologia, vão ter uma relação muito grande com o estudo das instituições sociais, assim também como a economia e a ciência política, né? Mas vejamos que as ciências sociais, né? Analisando como frequência as variadas escolas sociológicas, o termo instituição, cuja origem está na palavra latina institucione, né? Que significa sistema, disposição, né? Além de fazer alusão à ação e ao efeito de instruir, de fundar, dar começo, né? Ingerir. Então vejamos que a instituição, ela pode ser compreendida como um sinônimo de fundação, organização ou entidade, dependendo do contexto, né? Em que ela vai ser inserida, em que ela vai ser, na verdade, assim, estruturada, né? Fundamentada. Então, o que nós podemos dizer que o que existe, na verdade, são uma série de instituições e que nós estamos diretamente ligados a ela, né? Algumas como as instituições educativas, a instituição familiar, as instituições religiosas, né? E essas ambas mantêm relação. E aí, o que é preciso que nós venhamos compreender é o que nós vamos discutir a partir de agora. Então, as instituições sociais, a família, a escola, a igreja, né? Elas são regras e costumes sobre nós. Elas mantêm regras e nos oferecem alguns costumes, né? Mantém esses costumes sobre nós. Assim, assim também como o Estado, né? A propriedade privada também é um tipo de instituição, né? E elas servem para estruturar a sociedade. Lembrem disso. Toda instituição, ela surge e serve para estruturar a sociedade. E aí, elas vão ter um caráter normativo, né? Elas vão ter objetivos e elas vão ter características, né? Então, a função de cada uma dessas instituições nós veremos no decorrer do nosso capítulo. Então, vejamos. O que seria instituição, né? É toda forma ou estrutura social instituída, constituída e sedimentada na sociedade, né? Então, é toda essa forma de estrutura social. Vocês imaginem se nós vivêssemos fora do contexto familiar, fora do contexto educacional, fora do contexto do que nos impõe, né? Assim mesmo sendo uma instituição que impõe normas, mas o Estado tem esse papel, né? Vocês imaginem se nós vivêssemos assim, né? Imaginem isso. Uma sociedade aí sem estrutura, né? Sem organização, sem sedimentação. Como seria a desordem social? Aí nós não chamaríamos isso de sociedade. Chamaríamos isso de anarquia social. Então, as instituições, elas vão surgir para isso, né? Então, são estruturas sociais estáveis, né? Ou formas de organização baseadas em regras, em procedimentos que são padronizados, socialmente reconhecidos, aceitos, sancionados e guiados pela sociedade. Então, veja que toda instituição, ela vai obedecer esses procedimentos aí. Padrão, né? Padrão de controle, por exemplo. A família tem os seus padrões de controle, né? As normas de controle. E eles são aceitos, né? Porque são sancionados aí os papéis que vão legitimar essa instituição dentro do contexto da sociedade, né? Então, na sociologia, as instituições sociais, elas são instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, né? As quais reúnem um conjunto de regras e procedimentos que são reconhecidos pela sociedade. Então, vejamos, né? Dentro da sociologia, já traz essa abordagem, né? Que são esses instrumentos reguladores e normativos das ações humanas, né? Então, são regras e procedimentos que são reconhecidos pela sociedade. E aí, como eu disse, nós vamos ter as características. Estão aí no livro de vocês também, na página 170. Que características são essas? Exterioridade, objetividade, coercitividade, autoridade moral e historicidade. E nós veremos agora a definição de cada um. O que seria essa característica na instituição social chamada de normativa? define as regras e as normas de unidade, identidade e conduta social, né? Nós somos cercados de normas. Por exemplo, a escola tem as suas normas. A família tem as suas normas. E essas aí existem como identidade para regulamentar, normatizar a conduta social. A objetividade. São reconhecidas e legitimadas pelos indivíduos membros da sociedade, né? É objetivo. Então, os membros da sociedade vão dizer que aquilo ali, de fato, existe, né? Coercitividade. A gente lembra lá em Embry do Que Raio, né? O poder coercitivo. Aqui, voltado para a questão daquele controle que tem as instituições, né? Sobretudo as instituições familiares, o próprio Estado, as instituições religiosas, né? Então, as instituições têm o poder de exercer pressões sobre as pessoas, né? De modo a levá-las a agir segundo padrões de comportamento considerados corretos pela sociedade. Assim, exercendo forma de controle social, né? Então, vejamos que há aí essa... Toda essa diversidade, né? De regulamentação, né? Todo esse exercer de poder sobre nós. A exterioridade, professor, ela apresenta a realidade externa aos indivíduos, né? Aquilo que é externo à nossa condição, né? Exterioridade. É uma realidade situada fora do indivíduo. E depende de nossa vontade, né? A historicidade apresenta a sua própria história, né? Cada instituição tem a sua própria história. Vai acumular contribuições e características de várias gerações, né? Das de ontem, das de hoje e assim posteriormente, né? Então, as instituições já existiam antes do nosso nascimento. Antes de nascermos, as instituições já existiam. Por exemplo, a família, quando a gente nasce, já existe aí a família. E nós somos submetidos àquelas regras, porque ela ali é o espaço primeiro que vai nos orientando para o processo de socialização, né? Então, vejamos. As instituições sociais que nós vamos nos deter aqui a partir do nosso material é o Estado, a escola, que é a educação, a religião e a família. Aí nós temos outras instituições, como a economia, as instituições econômicas que vão tratar das questões de distribuição de poder dentro da sociedade, o lazer, né? E aí, vejamos, a gente vai ver detalhadamente cada uma. Qual seria o papel da família como instituição social? Ela vai ter as seguintes funções. Primeira, a função de reprodução biológica, né? Essa função de reprodução biológica é função da família, né? A função de socialização, né? Você lembra que nós estudamos os contatos sociais, né? Os primários e os secundários. Os primeiros estão dentro desse processo de socialização que advém das nossas famílias, né? E a função econômica também, né? A família, ela vai ter toda essa dimensão, essas funções, né? Essas seguintes funções aí para o controle e para a existência dela mesma. Então, a escola seria a segunda instituição. Olha o que é que diz aqui o nosso livro. Uma das mais importantes instituições sociais, uma vez que está ligada ao processo de transmissão dos valores. E aí, voltando aqui um pouco, né? A família, né? A função da família é uma função extraordinária de socialização primária. Cabe aqui compreender de que a família, como instituição social, a ela cabe o papel de educar, né? Os valores morais, a educação moral vem da família. Agora, a escola, ela vai ter aí esses níveis de socialização. Uma socialização formal, né? Onde nós mantemos essa relação, porque nós somos aqui, dentro desse contexto, nós fazemos parte da sociabilidade, ser humano para ser humano. E uma socialização informal. Porque é função da escola, nesse processo de socialização, né? Preparar o indivíduo para a vida adulta, através da educação formal, né? Ela tem uma função cultural, a escola, que ela também é um instrumento de transmissão de crenças, de valores, de costumes, de símbolos. Ela vai ter uma função seletiva. Que função seletiva é essa que já entra dentro desse processo da educação formal? Preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, né? Para esta seleção, né? Vejam que vocês vão ser submetidos ao ENEM. E aí, há essa seleção. Cada um vai tomar um rumo diferenciado, né? E essa socialização informal, ela vai se dando através daqueles contatos que nós temos dentro da escola, que não tem nenhuma base emocional, né? Nós somos professor, alunos, né? Aluno, professor. Então, vejam que a escola, ela já difere um pouco da família, porque ela não vai tirar o papel da família e nem a família vai tirar o papel da escola. Embora, nesse tempo de pandemia, tenha muita gente dizendo aí, tem até pais perguntando pelos salários, né? Porque estão com vocês e vocês assumindo aí. Mas isso é por conta de uma realidade aí que nos cerca, né? Na verdade, nós queríamos mesmo era estar com vocês, né, pessoal? Era estar vendo vocês, era estar com esse conteúdo debatendo entre vocês. Mas a gente faz aquilo conforme o que a gente é submetido a fazer. E isso não depende de nós, né? Dentro de um contexto universal, essa questão da pandemia. Mas vejamos, as instituições sociais, por exemplo, a religião. Todas as sociedades conhecem alguma forma de religião ou crença. E isso desde o primeiro momento da origem do ser humano. Então, a religião, ela se destaca por seu conteúdo moral. A religião, ela tem um conteúdo moral. E o que é esse conteúdo moral? Nós estudamos moral e ética. Você lembra? O que seria esse conteúdo moral? A transmissão desses valores aos seus adeptos, né? A religião, ela inclui crença ao sobrenatural, ritos e cerimônias. É inegável a tendência moderna de dar mais ênfase aos valores sociais do que aos valores religiosos. Isso aí é uma realidade. Quantas pessoas não dizem que não gostam de religião, né? Que a religião não corresponde mais à realidade do mundo moderno, né? Mas ela continua sendo, e por sinal, uma instituição milenar, né? Milenar. Olha o que é que diz o nosso material. A instituição religiosa está ligada ao relacionamento do homem com suas concepções extra-humanas e sobrenatural, né? Assim, as religiões ocupam um papel relevante para as sociedades em todos os períodos históricos. Em todos os períodos históricos, né? Porque, por exemplo, o cristianismo é uma religião que, dentro de todo esse contexto histórico, tem acompanhado os avanços da história. E vocês sabem disso, né? Não se pode falar de Idade Média sem cristianismo. Não se pode falar de história de Roma sem cristianismo. E nós vamos ver que, assim como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o xintoísmo, o confucionismo, né? Os oroastrismos, enfim. Tantas religiões, elas também vão como instituição. Além desse conteúdo moral, elas vão enfrentar muitos desafios, né? Para que elas pudessem também ser sedimentadas, reconhecidas e legitimadas como instituição social, né? Então, é isso que nós vemos hoje. As instituições se organizam a partir desse aparato de legitimidade. O Estado, professor. Agora, o Estado, vejamos o que é que diz aqui inicialmente no livro, né? O Estado, quem é que escreve mais sobre essa instituição, o Estado, na sociologia? Marcos Weber, né? Marcos Weber. É ele que usa a expressão de que o Estado tem o monopólio da força legítima, como nós estamos vendo aí. Mas vejamos, né? O Estado, ele consiste em uma criação fictícia das sociedades para representar o ordamento geral de uma sociedade. Tal instituição tem o papel de regulamentar as relações sociais e políticas, né? Tendo em vista os mecanismos de controle social, a ideia moderna de contrato social é um dos maiores exemplos de que o Estado é uma instituição necessária. O Estado é uma instituição necessária para a orientação e o bom convívio coletivo de uma população pertencente a um determinado território em comum. Então, o Estado é necessário, né? E aí, quando nós estudamos os contratualistas, por exemplo, Thomas Hobbes, John Luke, Rousseau, nós vamos perceber essa luta, né? Esse grande interesse aí dos contratualistas no tocante ao que nós vimos aqui de contrato social, né? Ou seja, a partir de Rousseau, por exemplo, nós abrimos mão de nossa liberdade natural e entregamos ao Estado civil, né? Entregamos a esse Estado a nossa liberdade. Em troca de que? De segurança, de paz, de tranquilidade. Já Thomas Hobbes vai dizer que nós vivemos nesse Estado, mas é num Estado de guerra, né? O homem é louco do homem, né? John Luke vai dizer que nós precisamos desse Estado, mas somos nós que o constituímos. As leis que regulamentam, as leis que regem o Estado, elas devem ser criadas por nós, vai dizer John Luke. Mas vejamos, né? O Estado é esse conjunto de instituições que consiste em organização política de um povo e que detém o monopólio e o uso da força legítima. O que seria esse monopólio e o uso da força legítima? Seria essa força do Estado, né? Como nós vimos anteriormente. Essa força de coesão, de coerção do Estado, né? De nos regulamentar, de dizer que nós precisamos, não é? Aderir àquilo que legitimamente impõe como regras de controle, de organização, né? Então, a partir disso, nós vamos percebendo que o Estado é uma instituição básica de controle social na sociedade, né? E aí o Estado, ele tem algumas instituições, né? Que o compõem na democracia moderna, por exemplo. No Estado secular, né? Que nós vivemos, ou Estado moderno, nós vamos perceber isso. Por exemplo, o governo e administração pública está representado pelo poder executivo, né? O Congresso Nacional e o Parlamento, o poder legislativo e os tribunais, os órgãos de justiça e o poder judiciário. Quem foi que legitimou isso? Nós, pelo pacto. Quando é que nós damos força a essa legitimidade? Quando nós escolhemos os nossos representantes para exercer esse poder executivo, esse legislativo e esse judiciário. Não é isso? Então, vejamos que as instituições sociais, né? Elas vão, na verdade, contribuir muito para a nossa ordem. Para a nossa ordem ou nossa ordenança dentro do contexto social. E aí, veja que no livro, na página 171, traz uma reflexão bem ampla sobre a questão da família. Que é uma das instituições, como ambas, dentro deste contexto moderno, né? Que tem se refletido muito, né? Tem se teorizado e questionado muito. Sobretudo, dentro desse contexto, dessas novas abordagens de novas famílias, de arranjos familiares, né? E a gente vai ver também que essas formas de... Que a família é um fato social, né? É um fato social e aí a gente pode ver que esses fatos sociais estão aí dentro desse contexto da família extensa, né? Que família extensa são essas? São esse grupo de família, né? De grande... De grande laços sanguíneos ou consanguíneos, né? Nós temos as famílias que, dentro de um contexto mais de valorização moral ou de conceitos morais, nós temos aí os tipos de casamento, né? A poligamia, né? A poliandria, a união grupal, né? E aí, toda essa discussão em torno disso foi feita a partir de um grande sociólogo chamado Emmery Duque Haim. O Emmery Duque Haim, ele escreve muito sobre as instituições, né? E entre elas, assim, ele trata muito a questão da família lá na sua sociologia chamada de sociologia funcionalista. Então, para ele, né? Duque Haim e outro grande, também, sociólogo chamado de Pearson, eles vão dizer que a família nuclear é considerada uma unidade fundamental para a organização da sociedade, né? Então, pois deve ter esforço de transmitir às crianças as regras básicas da sociedade, bem como propiciar a estabilidade emocional aos seus membros. A família nuclear, né? Que seria esse modelo de família como o nosso, né? Que aí a gente volta também a um contexto de família patriarcal, toda aquela discussão que é feita em outros campos das ciências sociais e das ciências históricas, né? Então, vejamos que outros grandes sociólogos, também eles vão tratar sobre essa questão da família, né? Entre eles, o Bronilau Malinowski, né? Levis Morgan, Claudio Levis Strauss, Frederic Engel. Então, são grandes sociólogos que, na verdade, vão também dar suas grandes contribuições para o contexto e análise das questões das instituições sociais. Então, quando Duque Heime se refere à família, né? Ele vai dizer que, independentemente de sua modernidade, deve ser sempre considerada instituição. Vejam, pessoal, independentemente do tempo, do espaço, do contexto, a família, segundo Duque Heime, ela deve ser sempre considerada instituição. Essa instituição, segundo ele, ela implica normas e regras exteriores ao indivíduo. Tem uma função integradora e decisiva na manutenção da ordem social. Olha o tamanho da responsabilidade que tem a família a partir da análise de Duque Heime quando ele fala de família como fato social, né? Já Marx e Weber não se referem à família como objeto de análise em seus estudos. Somente dos clássicos, somente o Emre Duque Heime. Já os grandes antropólogos, né? Bronilau Malinós, Cláudio Leves-Traules vão tratar da questão da família, né? Principalmente da experiência que eles fizeram ao estudar os índios no Brasil, né? Fazer toda essa discussão, né? A partir da análise histórica dessa instituição. Nós vamos ver na página 172, onde diz assim, podemos encontrar exemplos de família patriarcal muito próximos de nossa história, no período denominado Brasil-Colônia, né? Que nós vimos ali que a família ela girava em torno do pai, né? E ali havia o que nós vamos chamar, né? De intervenção mais patriarcal, né? O homem era o centro, era o referencial da família, certo? Mas o que eu quero chamar a atenção é o que diz aqui essa grande pesquisadora brasileira, né? Essa grande teórica brasileira, Elza Berkó. Aí está quase no finalzinho da página 172. Olha o que é que ela diz, né? A pesquisadora brasileira Elza Berkó emprega em seus estudos uma nova terminologia de arranjos familiares, né? Para denominar essas instituições que refletem concepções de vida e de estratégias de sobrevivência, né? Então, ela vai colocar aí que esses arranjos familiares são essas novas formas de famílias, esses novos arranjos de famílias que nós temos hoje, né? Essas variadas formas que são também legitimadas, reconhecidas pela sociedade. E aí o que a gente precisa compreender nesse primeiro momento também é de que esse avanço da família, né? Como outras formas de família, como nós temos hoje, né? Outros arranjos familiares, como diz aí a Elza, né? E houve muita mudança dentro desse papel da família. Como, por exemplo, aquele modelo de família patriarcal já não é mais um modelo nas sociedades modernas, né? Nós temos aí as famílias matriarcal, né? As famílias, né? Que são grupos organizados aí por vertentes novas, como a questão do homossexualismo, né? Onde os indivíduos, eles vão se ajustando a essa nova realidade, né? E vão aí sedimentando, né? Também um modelo de família, certo? Isso aí, o Estado se mantém, né? Com o amparo da lei, regulamentando, reconhecendo isso, sedimentando isso, por conta desse avanço moderno das questões tecnológicas, né? E a partir disso a gente vai concebendo de que tudo o que o nosso texto coloca é justamente essas reflexões sobre a abordagem, né? Das instituições dentro do contexto da sociedade. E nós precisamos aí entender, né? Que toda e qualquer instituição ela tem o seu valor, tem o seu legado cultural, né? E ambas têm contribuído muito, né? Para o desenvolvimento do contexto social. E aí, quando nós falamos que as instituições sociais elas servem de estrutura para a sociedade, nós vamos ver na família esse primeiro espaço, né? Nós somos aí dentro do contexto da sociedade aquilo que nós recebemos dentro desse primeiro espaço. Vejam que ali na UPE há muitas questões que fazem parte desse processo chamado de processo de socialização. Quem é responsável pelo processo de socialização? A família, né? Ela tem essa base estruturante, né? Essa forma estrutural aí de colocar como caráter normativo, né? Como objetivos, como nós vimos ali nas características. Então, toda instituição ela vai ter aquela base de sua estrutura, do seu caráter aquilo que vai lhe identificar como instituição, né? E isso serve, né? Para que nós venhamos compreender de fato o valor e a importância de cada uma delas. Ainda que venham sofrer, como disse ali o Duque Heine, ainda que venham sofrer, né? Ou serem alteradas pelos conceitos modernos, mas continuam sendo famílias, né? Continua sendo Estado, continua sendo religião, continua sendo, né? Economia, continua sendo instituição cultural. Enfim, toda essa estrutura, ela faz parte dessa dimensão, como colocou aí o texto. Na próxima aula a gente volta sobre a instituição escolar e sobre a instituição religiosa ainda com mais ênfase. Tá certo? Então, pessoal, até a próxima. Um abraço. Bom estudo.